Música Fala você que acompanha o Portal Norte de Notícias Como foi adiantado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas Hoje, três meses depois por ter sido vetado pelo governador do estado Os deputados decidiram o voto, a manutenção do veto pela lei aprovada pela própria Assembleia A lei do gás natural quebraria o monopólio da empresa Cigás E que tem viabilizado investimentos de outras empresas no setor E que de acordo com a Fundação Getúlio Vargas e a Universidade de São Paulo Aumentaria a arrecadação do Amazonas em 4 bilhões de reais O veto mantido pela placa de 15 a 6, a Cigás continua monopolizando o gás natural amazonense É preciso lembrar que a Petrobras já divulgou que vai privatizar os campos de exploração De derivados de petróleo existente aqui no Amazonas Ou seja, vai deixar o estado e que o leilão já está recebendo propostas O Amazonas não tem nenhuma lei que regulamente o uso do gás natural E que venha viabilizar investimentos que trariam bilhões de lucros E que garante a menor dependência com relação ao polo industrial de Manaus E o prazo para que essa lei seja aceita é até esse mês de agosto E para você acompanhar mais informações sobre ações da Assembleia Legislativa E sobre a lei do gás natural Você acompanha a nossa editoria de Política e Economia Clicando nos links abaixo Eu sou a Linda Lindar do Portal Norte de Notícias